Vou estar falando da transação MI02, Modificar Documento de Inventário Logística de Extração de Materiais, Inventário Documentário, Inventário MI02, Modificar Vou estar deixando esse aqui mesmo, os documentos de inventário, exercício 2000 Processamento, Coletivo, F6 Processamento, Coletivo, F6 Processamento, Coletivo Vou mudar o 4 Colocando confirmar Clico confirmando Vem aqui, Gravar Não foi possível contar de modificador Não houve modificação nos dados Vou mudar para o 4 o meu não vai porque já está no banco de dados já usado em cabeçalho então funciona aqui porque eu já usei utilizei várias vezes entendeu então já passou então que já foi utilizado essa operação então a transação MI02 ela modifica o documento de inventário